A paixão continua, gatinha manhosa. Vem, prometo nossas noites não serão as mesmas. Esqueça aquele frio que você passou, o império acabou. E se por acaso eu não sorri, venha com jeitinho passando um carinho em mim. E esse sorriso é só teu. Agora vai ser o que vai te achar, não precisa mais me procurar, que a brincadeira acabou. Eu sei que a gente ainda vai se encontrar, eu sei que isso vai acontecer um dia. Eu sei que a gente ainda vai se encontrar, eu sei que isso vai acontecer. Um dia eu sei, uma saudade ainda vai ficar forte ao pouco de você se apavorar. E se por acaso eu não sorri, venha com jeitinho passar um carinho em mim. E esse sorriso é só teu. Agora vai ser o que vai te achar, não precisa mais me procurar, que a brincadeira acabou. Eu sei que a gente ainda vai se encontrar, eu sei que isso vai acontecer um dia. Eu sei que a gente ainda vai se encontrar, eu sei que a gente ainda vai se encontrar, eu sei que isso vai acontecer um dia. Eu sei que a gente ainda vai se encontrar, eu sei que a gente ainda vai se encontrar, eu sei que a gente ainda vai ficar forte ao pouco de você se apavorar. Eu sei que a gente ainda vai se encontrar, eu sei que a gente ainda vai ser um dia.